Boa noite gente, estou aqui para revelar para vocês a minha indignação, porque hoje eu me sinto indignado. Estou aqui no meu estabelecimento com as portas todas fechadas, eu e minha família só estamos aqui, porque o fiscal da feitura veio aqui, nos orientando para que a gente não pode abrir, não pode atender o público mais, no meu estabelecimento. Porém, quem é de Marília sabe, que não é o que está acontecendo em todos os estabelecimentos. Cadê o princípio da isonomia, direitos iguais, onde a lei é aplicada para todos, igualmente, onde está o princípio da isonomia? Longe de mim, não quero crucificar ninguém, apenas gostaria de ter o mesmo direito, de poder trabalhar. Eu não quero nada, somente poder trabalhar. Senhor prefeito, olhe por nós, o empresário de Marília já sofreu tudo o que ele tinha para sofrer, ele não aguenta mais. Não aguentamos mais abrir e se preparar para receber nossos clientes e amanhã ter que fechar novamente, estragando nossos produtos, o que a gente se preparou para trabalhar e não pode mais. Porque a impressão que se passa, que já virou uma palhaçada essa cidade, Marília é a cidade que ficou com o comércio mais fechado no mundo. O comércio de Marília bateu recorde de tempo fechado. O que mais ficou fechado foi o nosso comércio aqui de Marília. E eu como empresário, pequeno empresário, muito pequeno, mas me sinto indignado e vim aqui dividir com vocês a minha indignação por não poder trabalhar. Não podemos trabalhar. Então, aqui está o meu apelo, o meu lamento, sinto muito ter que chegar a esse ponto, mas eu precisava expor o meu coração que eu estou sentindo para vocês. Tá bom, gente? A palavra é indignado. Eu me sinto indignado hoje por não poder trabalhar. Não quero nada que é de ninguém. Eu já fui multado aqui semana passada. Não tem problema, se eu estiver errado, faça seu trabalho, o pessoal da prefeitura. Eu quero cumprir as regras. O que tiver que ser feito, eu quero estar dentro da lei. Se tiver que me multar, multe. Sem problema. Agora, o cidadão não ter direito de trabalhar no seu próprio estabelecimento é revoltante. A gente entende a situação. A gente entende que realmente estamos vivendo uma pandemia. Mas isso aí já virou palhaçada. A gente está aqui para trabalhar da melhor maneira possível, sem aglomeração, com álcool em gel, com máscara. O problema não está aqui dentro do meu estabelecimento do outro. A gente sabe se precaver, se prevenir. E estamos fazendo de tudo para isso acontecer. Porque a gente não aguenta mais essa palhaçada que virou a nossa vida. A vida do empresário em Marília. Porque parece uma palhaçada. E isso que a gente não está aceitando mais. Está ok, gente? As contas da gente não param. O aluguel, as despesas, quem depende do nosso trabalho, tudo continua. Só que com as portas fechadas, a gente não consegue mais, não aguenta mais bancar tudo isso. O empresário está atolado já. Está pedindo arrego. Então, põe a mão na consciência aí, gente. Senhor prefeito, olhe por nós. Deixa a gente trabalhar. Pelo amor de Deus. A gente não quer nada que é de ninguém. Só queremos o nosso direito. Nosso direito de poder trabalhar em paz. Dentro de todas as regras e as normas que forem necessárias, exigidas, para a gente, comerciantes. Só queremos trabalhar. Nada mais. Desculpa a minha indignação. Desculpa se eu me equivoquei em algo. Mas, estou deixando claro aqui. Abrindo meu coração. Quem puder compreender, beleza. Quem não concordar, sem problema nenhum. A gente respeita toda a opinião. Mas, essa é a minha. Valeu. Obrigado. Boa noite.